Mando me envolvendo a ele, produzirão com amor. E vai se dedicar a sua proteção, dizendo, glória a Deus das alturas. Reviai, Senhor, operai... Processão para eles, mesmo porque no lugar que eu não estou perto, eu peço a proteção de Maria e de Deus, porque quando eu não estou perto, a gente nunca sabe. Não é verdade. E é isso. É o momento de não proporcionar a proteção dos seus filhos. E hoje nós estamos na primeira novena do ano, 2023, também a primeira do mês. E também é o dia que os nossos devotos fazem a consagração, a renovação, a consagração à Nossa Senhora. E como nós estamos na primeira novena do ano, Então, muitas pessoas vieram agradecer e também fazer propósitos diante de Nossa Senhora. E um deles é ser uma pessoa melhor na sua família, respeitar as pessoas que fazem parte da vida. Muitos também desejam ser melhor para a sociedade, estando aberto para atender as necessidades. E outros também vieram rezar para o nosso país, a nossa pátria, para os nossos líderes que assumiram a nação, para que sejam responsáveis, honestos e sensíveis às necessidades do povo de Deus. E esse propósito que a maioria também se expressou diante de Nossa Senhora, é justamente, vai refletir um prognóstico da sociedade. Porque se eu me proponho ser bom, ser real, resiliente, construtor, então a sociedade toda vai ganhar com isso. Então, as relações vão mudar, vão ser melhores também. E acredito que quando uma pessoa que tem uma fé e faz esse propósito diante do sagrado, a tendência é de fato acontecer. Porque dificilmente o fiel devoto à Nossa Senhora vai trair o seu propósito e também a sua caminhada de fé. Seja, glória a Jesus!